Faz um tempão que eu tô segurando. Já tava ficando complicado. Chegou a respingar! Mas sei como impedir isso. Preciso de um pedaço de papel higiênico. Aí coloco no vaso sanitário e... Chega de respingos! Sem bumbum molhado! Que banho gostoso! Foi super relaxante. Ups! Ainda bem que tô sozinha em casa. Senão teria passado uma vergonha e tanto. E aí? Vai ser nosso segredinho. Tem o quê? Tá na hora de me arrumar. Ah não! De novo não! Ufa! Ele não tá aqui. Ninguém me viu. Oh! Mas ele sim! Me liga Tina! Olá! Então, podemos continuar? Essa reunião é gravada, né? Tinha que fazer alguma coisa. Vou começar dobrando a barra da toalha. Agora vou precisar de agulha e linha. Vou dar um ponto aqui unindo a barra com a toalha. Vou costurar por todo o comprimento, assim. Preciso de um elástico com um alfinete na ponta, pra que ele passe dentro da parte costurada. Agora é só puxar do outro lado. Vou pegar a agulha e linha de novo, pra costurar o elástico na toalha. Quero que ele fique bem preso. Depois vou cortar o excesso de linha. E também a ponta do elástico onde o alfinete está. Assim. Agora preciso de cola. Vou colocar um pouco na ponta da toalha. E colar um pedaço de velcro em cima. Vamos ver como ficou. Tá no lugar. Posso até pular que não cai. Assim é bem melhor. Quá, quá, pequenino! Você precisa de um banho. Espere. Você tá fazendo xixi? Isso é muito nojento. Eu já falei sobre isso. Que fedor é esse? Sou eu! É melhor eu pegar o sabonete. Ah, aqui está. Hum, tem cheiro de coco. Ups, é muito escorregadio. Volte aqui. Acha que pode escapar, não é? Isso está começando a ficar irritante. Mamãe! Entra aqui! Qual é o problema, Justin? O sabonete está sendo malvado comigo. Ele não para de fugir da minha mão. O que eu devo fazer? Esse é um problema e tanto. Preciso pensar sobre isso. Espere um pouco. Já sei o que fazer. Primeiro, preciso de uma barra de sabão. E um ralador. Faço lascas do sabão. E coloco tudo em uma tigela. Vou precisar de muito. Eu diria que cerca de metade da barra. Não deve demorar muito. Depois tenho que derreter. Em seguida, vou pegar o pópito do Justin. Coloco o sabonete líquido no pópito. Ainda não acabei. Vou precisar do meu secador de cabelo. Uso o vento para firmar o sabão. Só precisa de um jato rápido. Vou aplicar cola na parte de trás. Uso um pedaço de tecido. Cola o tecido no sabonete. Em seguida, coloco mais sabão por cima. Tudo deve ficar unido. O Justin, dê uma olhada. Isso atenderá todas as suas necessidades de sabão. Uh, me dê! Uau! É exatamente o que eu precisava. É fantástico! Obrigada, mamãe! É o que as mães fazem. Mais café, Tina? Pode encher! Tá frio demais! Isso vai te aquecer. É tudo o que preciso. Qualquer coisa que traga calor. Tá gostoso. Tá mesmo! Quanto café a gente pode tomar? Por mim, o quanto você quiser. Quem liga? É gostoso e quente. Eu poderia passar o dia todo bebendo. Ainda bem que temos muitas canecas. Por que não tô afim de lavar? Já tô me sentindo melhor. Só que... Acho que preciso fazer xixi. Volto já. Sem problema. Acho que aquela última caneca foi demais. Vou falar sério. O que? O que foi isso? Betty? Você tá bem? O que aconteceu? O assento do vaso! Tá igual um cubo de gelo! Ah, vacilo de amadora. Você precisa aquecer ele primeiro. Ah, sério? Que tal usar isso, então? Beleza! Vai acelerar o processo. Você se acha muito espertinha, né? Aham! Bem, eu tenho isso. Assim tudo fica quentinho e macio. Você não é a única que pensa, viu? Ah, Tina? O que foi? Só tenho um probleminha. Por que ainda me dói o trabalho? Eu fiz o melhor que pude. E agora? Espera! Acho que já sei! Fique parada! Como que você fez isso? Hã? Preciso dela! Isso é mais importante. Vou cobrir o assento com a meia calça. Depois vou cortar um buraco no meio. O que achou? Bora testar! Vai em frente! Sei que somos melhores amigas, mas... Ah! Desesperada! Entrada! Alguém está com pressa. Acho que vou ter que esperar. O quê? O que foi que aconteceu? Crianças, hein? Ah! Já estou melhor. Tudo pronto. Isso é péssimo. O que foi que eu comi? Espere! Acabou o purificador de ar! Eu precisava muito! Né? Fazer o quê? Meu trabalho aqui está concluído. O que está acontecendo aí dentro? É tudo seu! Finalmente! Uh! Uh! Você pode ir primeiro. De jeito nenhum. Eu valorizo a minha saúde. O cheiro está muito ruim. Como uma pessoa pode deixar assim? É de arder as narinas! Você precisa ver isso, querida. Que nojo! É nojento! Precisamos limpar. Uh! Vou usar isso. Está vazio! Espere um pouco. Eu sei o que fazer. Vamos começar! Preciso de sabonete líquido. E de uma tigela também. Coloco o sabão na tigela. Vou precisar de muito. Isso deve ser suficiente. Em seguida acrescento gelatina. Vou polvilhar isso na tigela. Assim mesmo. Isso é perfeito. Agora adicione o bicarbonato de sódio. É como fazer um bolo. No entanto, não acho que seria um bolo saboroso. Quero que fique com um cheiro muito bom. Por isso, coloco pasta de dente na tigela. Assim terá um aroma de menta. Acho que isso é tudo. Preciso de uma mistura homogênea. Use um palito de picolé para misturar. Parece que está bom. Agora coloco a mistura em uma seringa. Aperto o êmbolo. Acho que está pronto. Está na hora de limpar o banheiro. Você vai precisar disso. Está tudo sob controle. Vou esguichar a mistura ao redor do vaso. Parei pequenos picos. É como fazer uma cobertura de bolo. Vamos usar diferentes cores. Para isso, preciso de sabão e pasta de dentes diferentes. Ok. É hora de dar a descarga. Hum, que cheiro. Uau, é um prazer para os sentidos. Não, sai daqui. Rápido, querida. Até que enfim. Oi, papai. Estão brincando comigo. Você está vendo, não? Odeio engarrafamentos. Fala sério, anda logo. Que horror. Vai, pisa nesse acelerador. Está tão calor. Ainda bem que tenho água. É tudo o que preciso. Agora só falta os carros se mexerem. Parece que estou preso aqui há horas. Que tédio. E agora a água acabou. Anda, sua carteira é comprada? Estou cercada por um bando de rodas duras. Espera aí. Acho que beber tanta água não foi uma boa ideia. Isso não vai prestar. Rápido. Por que isso tem que acontecer? Esperei. Talvez eu possa usar essa garrafa. Só preciso de uma calcinha. E de uma garrafa pet pequena. Vou cortar o topo da garrafa. Assim. Em seguida vou fazer um furo na tampa. Acho que o tamanho está bom. Agora vou inserir um tubo de borracha na tampa. Depois cortar um furo na calcinha. Vou passar o tubo pelo furo. Quero que o topo da garrafa fique dentro da calcinha. Em seguida vou encaixar a tampa no furo. Não quero molhar nada dentro do carro. Que alívio. Por que não pensei nisso antes? Nunca mais vou sair de casa sem isso. E ninguém vai saber. Não está perfeito. Muito melhor. Só falta o piso. O que? É muito cabelo. Então nojento. Acho que vou vomitar. Esse molho novo é uma delícia. Como tudo isso veio parar aqui? Não estou mais com fome. Espere. Isso simplesmente não pode ser. Como pode haver mais cabelo? É como se eu estivesse vivendo com uma fera peluda. Isso nunca vai acabar. Está vindo daqui de cima. O quarto da Annie. Agora eu vou até o fundo. Esse drama de cabelo está prestes a terminar. Annie? O quê? Diga que não é verdade. É a minha Annie. Essa é a máquina de perda de cabelo sem fim. Annie? Tem cabelo seu por tudo. Veja. Mãe? Você está fora da casinha? O cabelo é seu. Seu cabelo. Aqui. Fica preso na escova. Como posso tirar isso? Sabe? Acho que posso inventar alguma coisa. Aqui no olhão pente. Basta usá-lo para recolher o cabelo. Sai direitinho, viu querida? Nossa, eu não acredito. Funcionou. Você não está esquecendo de nada? Isso simplesmente muda tudo. É por isso que me chamam de super mãe. Para mim já chega. Volto logo. Uou. Batom vermelho? Hum. Como fica em mim? Eu acho que já cresci. Uma fruta? Mamãe, estamos combinando. Isso me deixa tão feliz. Adoro creme de chocolate. É delicioso. Você quer também? Então toma. Gina? O que você está fazendo? Ei, mãe. Está na hora de dormir. Mas não estou com sono. Sem desculpas. Rápido, vá lavar esse rosto. Que coisinha estranha. Por essa eu não esperava. É melhor ver a Tina. Vamos acabar logo com isso. Não são sujos assim. Olha quanto chocolate. Tina? Anda logo. Lava essa cara. Comece pelos dentes. Ok. Consigo fazer isso. Vai ser moleza. Só mais um pouquinho. Já está bom. Para ficar bem mentolado. Pelo menos ela está escovando sozinha. Espera. Ui. Tina, pare. Que maravilha. Veja como espirra. Nunca vou me cansar disso. Toma isso. Kew, kew. Adoro escovar os dentes. Pare. Já chega. Por que você está olhando para mim assim? Largue esse creme dental. Não. Gina. Preciso desviar. Ah, não. Não se atreva. Você precisa ser melhor do que isso. Oh, oh. Me acertou. Acho. Que fiz coisa errada. Eu vou escovar os dentes. Assim é melhor. Hum, tive uma ideia. Talvez este amiguinho possa ajudar. O que é isso? Vou colocar ele bem aqui. Depois é só encaixar o creme dental em cima. Veja só. Tô tão confusa. Coloque a escova dentro da boca. E a quantidade perfeita de creme dental vai sair. Viu só? É fácil. Uau. É como se eu estivesse no futuro. Quero tentar. Pronto. Deu certo. Muito bem. Olha, mãe. Tô conseguindo. Essa é minha garota. Lá vem o pato. Tchibum. Olá, querida. Tudo bem aí? Sim, mamãe. A hora do banho é muito divertida. Não é mesmo, pessoal? O que você tá fazendo, patinho? Hora de mergulhar nas profundezas. Eu nado muito bem. Eu podia ser uma pirata. Olá, capitão. Hum, qual será o gosto disso? Uh, essa foi uma péssima ideia. Patinho, cadê você? Não há nada melhor. Uau. Eca, que nojo. Tô com um cheiro horrível. Acho que vou me lavar. É pra isso que serve o sabonete. Ele é tão escorregadio. Ups. Onde ele foi? Ah, preciso encontrar. Uau. Essa banheira é funda. Ainda bem que sei prender a respiração por um tempo. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Hum, aqui tem muitas conchas bonitas. Não consigo encontrar o sabonete. Será que tá aqui embaixo? Não. Que tal nessa concha? Aham, encontrei. Acha o que podia se esconder de mim, hein? É melhor eu voltar pra superfície. Ufa, eu sabia que ia conseguir. Qual é? Você tá brincando comigo? Mãe! Por que esse barulho? Deixei cair o sabonete. Não precisa ficar chateada. Vou te mostrar uma coisa. Só precisamos dessa saboneteira. Ela vai nadar. Pra que serve isso? Você encontrou o sabonete? Isso foi incrível. Não acredito. Obrigada, mãe. Talvez fosse melhor só tomar uma ducha. Ei, mamãe. Olá, querida. Não se importe comigo. Só estou cuidando da minha vida. Tem que ficar confortável. Ah, agora sim. Uh, o que você comeu? Ah, oi. Oh, é o pior cheiro que eu já senti. Preciso de ar fresco. Como está, mamãe? Está lendo algo interessante? O que você está fazendo? Ah, é bem óbvio. Vou vomitar. Ei, é natural. Espere. Isso é muito ruim. Mas dá pra se acostumar. Isso precisa parar. Você não pode fazer cocô onde quiser. Tenho certeza que posso. Viu? É fácil. Shhh. Estou tentando me concentrar. Lá, 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 lá. Este pop-it ajuda a passar o tempo. Já chega. Acho que está na hora. Você precisa aprender a usar o vaso sanitário. Credo. Não, lá é tudo nojento. E isso não é negociável. Deve ter algo que eu possa fazer. Acho que já sei. Essa é a resposta para todos os meus problemas. Vou remover as bolinhas do pop-it. E colar no assento do vaso sanitário. Bem assim. Ficou tão colorido. Também vou colocar alguns pop-its ao redor da base do vaso. O chão vai ficar bonito e vacio. Acho que está pronto pra Wendy. Vai ser estimulante e confortável. Está pronto. Ei, Wendy. Veja isso. O que foi? Uau! Isso é incrível. Você que fez? Posso apertar todos? Ah, sim. Isso é muito bom. Ah, você me convenceu. Esse é o melhor banheiro do mundo. Obrigada, mamãe. Não preciso mais disso. E eu não preciso mais sentir o cheiro do seu cocô. A floresta é sensacional. Mas estou feliz por ter meu telefone. Oh, eu não estou legal. Preciso ir ao banheiro. Agora. Oh, não. Abelhas. Eu tenho que encontrar outro lugar. Não, 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 não. Talvez aqui? Esse caminho parece meio assustador. Não. Eu preciso de outro lugar. Oh, meu Deus. O que ela está fazendo? Um balde? Um assento sanitário e um saco de lixo? Não entendo o que ela está fazendo. É um banheiro. Quero pra mim. Cai fora. É uma emergência. Ah, graças a Deus. Que alívio. Oh, essa aula está demorando demais. Preciso muito fazer xixi. Quem pode responder? Ei. Uma voluntária. Excelente. Quê? Não, preciso ir ao banheiro. Por que isso está acontecendo? Vamos resolver logo. Admiro o seu entusiasmo. Não tenho ideia de qual seja a resposta. Vou escrever qualquer coisa. Não tenho tempo para isso. E aí? Ótimo trabalho, Betty. Ah! O que é de errado com ela? Saia da frente. Preciso passar. Ei. Desculpa. Betty, eu estava te esperando. Vai ter que esperar mais um pouco. É sério, David? Sua beleza é como uma rosa. E isso é o melhor que consegue fazer? Peraí. Eu anotei. Claro que sim. Minha mãe ajudou a escrever. Preciso ir. Me dê um momento. Sua beleza. Estou com pressa. Mas ainda tem mais cinco páginas. Sua beleza. Adorei. Até mais. Quem diria. Ela gosta de mim. Amo limpar as coisas. Bora lá. Parece até que é de propósito. Para de apontar essa coisa para mim. Para falar a verdade, ela dança bem. Oh yeah. Mexe para cá. Limpa para lá. Ok. Preciso descobrir o ritmo. Os movimentos dela são previsíveis. Vai, vai, vai. Oh oh. Isso foi um erro. Oh yeah. Agora vou ter pesadelos. Finalmente. O trono de porcelana. Está brincando. Isso não pode estar acontecendo. O que eu faço agora? Não posso. Ou posso. Vale a pena tentar. Que nojo. Só preciso do saco de lixo. Vou colocar dentro do vaso. Agora posso fazer minha necessidade. Ah. Que coisa boa. Oh yeah. Que alívio. Espere um pouco. Fiquei esperando você. Ah. Certo. Que constrangedor. Que banho gostoso. Foi super relaxante. Ups. Ainda bem que estou sozinha em casa. Senão teria passado uma vergonha e tanto. E aí? Vai ser nosso segredinho. Tem o que? Está na hora de me arrumar. Ah não. De novo não. Ufa. Ele não está aqui. Ninguém me viu. Oh. Mas ele sim. Me liga Tina. Olá. Então. Podemos continuar. Essa reunião é gravada, né? Tenho que fazer alguma coisa. Vou começar dobrando a barra da toalha. Agora vou precisar de agulha e linha. Vou dar um ponto aqui unindo a barra com a toalha. Vou costurar por todo o comprimento assim. Preciso de um elástico com alfinete na ponta. Para que ele passe dentro da parte costurada. Agora é só puxar do outro lado. Vou pegar a agulha e linha de novo. Para costurar o elástico na toalha. Quero que ele fique bem preso. Depois vou cortar o excesso de linha. E também a ponta do elástico onde o alfinete está. Assim. Agora preciso de cola. Vou colocar um pouco na ponta da toalha. E colar um pedaço de velcro em cima. Vamos ver como ficou. Está no lugar. Posso até pular que não cai. Assim é bem melhor. Vamos, patinho. Hora do banho. O quê? Está trancado. Acho que temos que esperar a nossa vez. Quanto tempo ela vai demorar? Estou quase terminando. Renovada e limpa. Agora estou pronta para começar o meu dia. Poxa, finalmente. Ufa. Certo. Agora é minha vez. Patinho, fique de olho na minha toalha. Isso é bem o que eu... Ah, não. O sabonete. Sabonete. Ai, meu dedão. Não. Ufa. Foi por pouco. Eu poderia ter me machucado seriamente. Sabonete idiota. Você estava tentando me matar? É hora de fazer algo a respeito. Tudo bem. Eu tenho uma esponja e um estilete. Vou começar cortando a lateral da esponja. Certo. Agora chegou a hora do sabonete. Perfeito. Bem assim. Agora a esponja está toda ensaboada, mas não escorregadinha. É hora de fazer hambúrguer. Ulalá. Ingredientes frescos são sempre ótimos. Agora uma fatia de tomate. Perfeito. E é a vez do queijo. Oi, não se preocupe comigo. Só estou limpando. Certo. Bem, vou apenas voltar a cortar os tomates. Ufa. A faxina é um trabalho árduo. Mas ainda tenho que lidar com todos esses pratos sujos. Oh, não. A torneira está horrível. Preciso dar um jeito nisso. Esfregar não está funcionando. Mas esfregar sempre funciona. E você já viu o estado dessa torneira? Também. Já tentou esfregá-la? Claro. Mas não funciona. Eu não sei o que te dizer, então. Hora de pôr ketchup no meu hambúrguer. Vamos lá. Ketchup. Saia. Oh, não. O ketchup está voando. Olhe. Não. A torneira. Tem ketchup por tudo. Você está brincando comigo? Eu acabei de limpar. Opa. Mas você está dificultando as coisas. Uau. A torneira. Ficou brilhante. Uau. O ketchup fez isso? Acho que foi o ketchup. Removeu toda aquela sujeira. Olha como está muito melhor. E finalmente terminei a limpeza. Bem a tempo dos hambúrgueres. Estou atrasado. Melhor terminar de pentear o cabelo. Certo. Onde estão minhas chaves? Lá estão elas. Não posso esquecer minha carteira. Nem meu telefone. Ok. Acho que é tudo. Está na hora. Que noite difícil. Talvez essa água com limão me ajude a acordar. Não. Mas pelo menos é refrescante. E quem sabe escovar o cabelo? Talvez eu só precise de uma soneca. Essa escova não está ajudando em nada. Pose. Você é tão fofinho. Você também quer ser escovado? Um cachorrinho tão bonito. Sim. É verdade. Tudo bem. Vamos dar um passeio. Escova. Esqueci minha escova de cabelo. Eca. Que raios. De onde veio todo esse cabelo? Ei. Um copo de água com limão. Essa é a solução. Eu vou estremar ainda mais suco no copo. Agora está pronto para a limpeza. Tenho que deixar de molho por um tempo. Perfeito. O cabelo sumiu. Certo. Estou atrasado. Que matéria ótima. Eu adoro essa música. Uma ligação. Você está perdendo uma grande noite na boate. O quê? Sério? Só caminho. Chego aí logo logo. Tenho muito o que fazer antes de sair. Certo. É melhor começar com isso. Vou precisar aquecer a chapinha também. Aham. Enquanto isso aquece, vou fazendo a maquiagem. Que bom que eu posso fazer os lábios e os olhos ao mesmo tempo. Tudo bem. Cadê aquele retoque? Ai! Isso está quente! Aiê! Eu deveria ter feito as coisas de forma diferente. Eu poderia ter usado uma compressa quente em minha pistola de cola. É só colocar uma linha de cola na borda. Depois disso, é só dobrá-la ao meio. Desse jeito. Assim que estiver firme, posso colar o outro lado. Só outra linha. Exatamente como fiz antes. E agora é só dobrar mais uma vez. Perfeito! Meu cabelo está ótimo! E agora eu posso simplesmente colocar a chapinha nesse bolso por segurança. Finalmente estou pronta! Você é tão linda, minha boneca! Aqui está o seu doce! Você não precisará ao banheiro antes de sairmos, né? Não! Vamos! Tudo bem, tudo bem. Se segura! Uhul! Isso é tão divertido! Uhul! Junto à natureza! Não vá muito longe, querida! Uau! Esse é bonito! Eu quero! Peguei! Uhul! O cheiro é bom! Uhul! Preciso fazer xixi! Papai! Papai! Temos uma emergência! Oh! Eu sabia! Tudo bem! Vem comigo! Depressa! Deve haver um arbusto ou algo assim por aqui! Aham! Aqui é perfeito! Você pode apreciar a natureza enquanto faz xixi! Sim, chance! Certo! Deixa eu pensar! Já sei! Me siga! Cadê? Papai! Aqui está! Está brincando, né? Não! Pense, cara! Isso é sério! Hum! Isso pode ser útil! Já sei! Aguente firme! Vou colocar esse balde no porta-malas! E essa tampa funcionará como um assento de privada! Seu trono à espera! Vem na hora! Vou colocar este cobertor para te dar um pouco de privacidade! Esse é mais um dia com o papai! Oh! Ei! Ei! Se apresse! Lá, lá, lá! Oh! Ei, vó! Oh! Acho que estou derretendo! Preciso beber algo! Tudo está sob controle, querida! E é meu refri favorito! Hum! Hum! Ah! Tem outro? Você está realmente com sede, hein? Ainda bem que eu trouxe minha estação de hidratação! É toda sua, querida! Hum! Ah! Que alívio! Oh! Eu tenho que encontrar um banheiro! Urgente! Oh, nossa! Eu não sei! Mas acho que posso fazer alguma coisa! Mas primeiro preciso fazer uma pequena preparação! Ufa! Assim está bom! Só tenho que colocar o forro plástico! E está pronto para ser usado! E eu estou aqui! Ufa! Leve o tempo que precisar, querida! Eu estarei aqui! Hum! Adoro creme de chocolate! É delicioso! Hã? Ah! Você quer também? Então toma! Gina! O que você está fazendo? Ei, mãe! Está na hora de dormir! Mas não estou com sono! Sem desculpas! Rápido! Vá lavar esse rosto! Hum! Que coisinha estranha! Ops! Por essa eu não esperava! É melhor ver a Tina! Vamos acabar logo com isso! Não sou suja assim! Hehe! Olha quanto chocolate! Tina! Anda logo! Lava essa cara! Comece pelos dentes! Ah! Ok! Consigo fazer isso! Vai ser moleza! Só mais um pouquinho! Ah! Já está bom! Para ficar bem mentolado! Pelo menos ela está escovando sozinha! Espera! Wiii! Tina! Pare! Que maravilha! Veja como espirra! Nunca vou me cansar disso! Kew! Toma isso! Kew! Kew! Adoro escovar os dentes! Pare! Já chega! Por que você está olhando para mim assim? Largue esse creme dental! Não! Tina! Preciso desviar! Ah não! Não se atreva! Você precisa ser melhor do que isso! Oh oh! Me acertou! Acho! Que piscose errada! Eu vou escovar os dentes! Assim é melhor! Tive uma ideia! Talvez este amiguinho possa ajudar! O que é isso? Vou colocar ele bem aqui! Depois é só encaixar o creme dental em cima! Veja só! Tô tão confusa! Coloque a escova dentro da boca! E a quantidade perfeita de creme dental vai sair! Viu só? É fácil! Uau! É como se estivesse no futuro! Quero tentar! Pronto! Deu certo! Muito bem! Olha mãe! Tô conseguindo! Essa é minha garota! Não há nada como uma boa limpeza! Eu odeio uma casa empoeirada! Uma casa limpa! Uma mente limpa! Aham! Finalmente! Ah! Encontrei! Ups! Ahem! Aham! O que foi isso? Oi mamãe! Você pode ler uma história pra mim? Desculpe querido! Estou ocupada agora! Ah! Mas eu gosto tanto desse livro! Veja isso! Tem tanta sujeira! Mãe! Mamãe! Mãe! Olha o que eu tenho! A mamãe precisa limpar, David! Mas isso é chato! Você era mais divertida! Limpar é divertido! Você deveria tentar! Em breve o piso vai estar brilhando! Eu vou me divertir sozinho! Com esse carro incrível! A mamãe não tem ideia do que vai acontecer! Que barulho é esse? Tudo pronto! Aqui vai! Isso tá estranho! Você vai descobrir em breve! Vai! 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 Oh não! Meu lindo esfregão! Está arruinado! Uh-oh! Vem aqui! Agora! Tem o mesmo que... Tudo bem! Me desculpa mamãe! Como posso limpar agora? Espera aí! Tenho uma ideia! Deixa eu ver isso! Te devolvo depois! Acho que sei como limpar o chão! Fique sua cabeça do esfregão no carro! Vamos experimentar! Você vai precisar disso! Uau! Sério? É incrível! É isso! Não esqueça nenhum lugar! Ali, David! Você estava certa! Limpar é divertido! Esse é o meu menino! Posso fazer isso todos os dias? Claro! Você é muito talentoso! Valeu, mãe! Finalmente chegamos! Nossa nova casa! Ah! Tem muitas teias de aranha! Espero que não tenha aranhas! Vamos começar a arrumar este lugar! Boa ideia! Ah! Esse é nojento! Achim! Uf! Esse foi difícil! Mas está começando a ficar bom! Vamos limpar as outras peças! Parece um bom plano! Oh! Poderiam ter dado a descarga! Ah! Isso é nojento! Quem morava aqui? Pouco importa! Quem vai limpar o banheiro? Não! De jeito nenhum! Pegue isso, David! Ok! Se você insiste! Até mais! Isso é tão injusto! É hora de enfrentar meus medos! Eu posso fazer isso! É só xixi! Primeiro, preciso me vestir adequadamente! Não quero nenhum respingo! Sem piedade! Ah! Que cheiro horrível! Espere um minuto! Tenho uma ideia melhor! Vou colocar papel higiênico em volta do vaso sanitário! Bem assim! Agora preciso de vinagre! E dessa garrafa! Vou despejar o vinagre neste spray! Em seguida, fecho o spray! Burrifa o vinagre no papel higiênico! O papel tem que ficar molhado! Agora preciso dar descarga! Veja isso! Não tem mais manchas de xixi! Uou! Eu sabia que você poderia fazer isso! Pode pegar isso! Você vai precisar para limpar a pia! Mas... Mas... Podemos conversar sobre isso? Vamos ver! Já coloquei o suficiente desses brinquedos na mochila? Ah! Não posso esquecer do chapéu dele! E do meu livro também! E lencinhos umedecidos, caso ele se suje! Já está cheia! Vamos! Entre! Eu sei que você cabe! Ótimo! Bem, e agora? Hum... Com o que ele está brincando ali, hein? Hahaha! Ei! Mãe! Isso era meu! Ok! Deixa eu só tirar esse brinquedo da embalagem! E agora que está vazia, posso encher com lencinhos! É uma embalagem pequena, mas os lenços dão para dobrar pequenininhos! Prontinho! Deve ser suficiente! E agora ocupa bem menos espaço! Ei, mãe! Olha o que eu consigo fazer! Eu tenho cara de salgadinho! Ah, sim! Bem espertinho! Muito bem! Espera um segundo! Deixa eu pegar meus lencinhos! É uma das coisas mais inteligentes que fiz recentemente! Pronto! A mamãe só quer limpar um pouco seu rosto! Isso! Limpinho! Bem como eu gosto! Ah! Que tarde ótima! Minha nossa! Oh! Olha, querido! Patos! Mãe! Você me fez derramar! Minha nossa! Bem, não se preocupe com isso! Eu dou um jeito! Viu? Eu ainda tenho meus lenços! Prontinho! Eu acertei! Sua camiseta está bonita e limpa novamente! Agora, por que você não come maçã em vez de refrigerante? Bum! Bip, bip! Cuidado! Tô passando! O caminhão do Dino te pegou! Querido! Qual que você está fazendo aí? Querido? Querido? A mamãe está fazendo uma pergunta! Minha nossa! Suas mãos estão cobertas de sujeira! O bom é que eu ainda tenho esses lenços! Aqui! Deixe-me limpar suas mãos! Vou dar uma esfregadinha! Pronto! Agora você tem as mãos limpas novamente! Opa! Obrigado, mãe! Te amo mais que tudo! Adoro quando sonho com sorvete! Eu poderia continuar dormindo pra sempre! Ei! Quase fiz isso! Como eu dormi tanto? Tenho que me arrumar pra escola! Quase! Peguei! Acho que não posso sair de pijama! Isso está bom? Isso é um sim definitivo! Mas e quanto ao cabelo? Tem alguma xuxinha por aqui? Não, não é isso! Ei! Eu posso usar aquela coisa ali! Vamos! Me dê! Uou! Eu estiquei tudo! Agora o que eu faço? Não quero saber! Oh, meu! Talvez eu consiga fazer essa coisa funcionar! Mas não consigo apertar o suficiente! Isso é desesperador! N? Essa coisa é totalmente inútil, mãe! Deixa eu te mostrar um pequeno truque! Você só precisa de um pouco de calor! Veja! Um pouco de calor e ele encolherá! Viu só? Ele está mudando completamente! Isso deve devolver a elasticidade! Viu? Tão elástico quanto antes! Aqui! Uau! Obrigada! Acho que agora consigo lidar com isso! Olá, rabo de cavalo! Agora posso finalmente ir pra escola! Anny! Eu sou a mochila! Tchau! Bom dia! Tão quente! Preciso me refrescar! Ai, melhor ligar o ar-condicionado! Por que não tá funcionando? Ah! Isso é tão frustrante! Tô suando muito! Isso é nojento! Preciso fazer uma ligação! Alô? Preciso da sua ajuda! Oi, senhorita! Ah, oi! Conserte meu ar-condicionado! Ah, sim, claro! Entendi! Espere! Ah, sim! Preciso comprar ferramentas! Esqueci disso! Tem algum problema? Não! Volto logo! Ei! Aham! Isso é o que eu preciso! Este frasco é perfeito! Vou guardar os doces pra mais tarde! E vou pegar este pano! Só vou passar embaixo da torneira! Preciso umedecer! Isso é o suficiente! Agora eu dobro! E então enrolo! E ele vai pra dentro do frasco! Vou pôr mais alguns! O quê? Eu quero me refrescar! Isso é uma perda de tempo! Senhorita, eu sou profissional! Acho que vou desmaiar! Isso pode ir no freezer! E agora esperamos! Já deu tempo suficiente! Vou tirar agora! Hora de se refrescar! Ei, senhorita! Ok, isso é estranho! Ah, você ainda tá aqui! Experimente isso! Isso é ridículo! Coloque isso na sua cabeça! Oh! Isso é tão bom! É tão legal e refrescante! Tem um custo! Permita-me! Isso basta! Sim, e tanto faz! Só estou fazendo meu trabalho! Até mais! Forte! Forte! De onde você surgiu? Bom dia, papai! Oi! Eu quero o café da manhã! Ok, vou providenciar agora! Hum, leite! Uh! Isso é divertido! Ela vai pra frente e pra trás! Pronto, querida! Acho melhor não fazer isso! Come um pouco de cereais! E pare com isso! Não balance na cadeira! Você pode se machucar! Agora tome seu café da manhã! Eu vou servir o leite! Delícia! Toma tudinho! Muito obrigada, papai! Ela é tão adorável! Hum! Eu amo cereais! E balançar na minha cadeira! O que você disse? Nada, papai! Nada de balançar na cadeira! Você precisa parar! Não! É demais! Olha essa sujeira! Ups! Chega de bobagens! Eu tenho que ficar limpando o tempo todo! Pra onde ela foi? Ela tava bem aqui? Olá! Espere! Oi, papai! Eu tenho que dar um jeito de acabar com isso! Espere! Aqueles ganchos me deram uma ideia! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou colocar um pouco de fita adesiva embaixo do pé da cadeira! Então, colo as ventosas na fita! Agora, viro a cadeira na posição correta! Coma seu cereal! Hã? Por que a cadeira não está se mexendo? Ela não vai a lugar algum! Ótimo! Vou comer meu cereal! Eu odeio café! Eu não quero! Me deixe em paz! Você precisa ir ao banheiro, querida! Tá! Hã? O que foi isso? Oi, papai! Volte para o vaso! Não é justo! Ah! Espera! De novo não! Posso ajudar? Não dá pra continuar fazendo isso! Vou deixar você pensar! Até mais! Deve haver algo que eu possa fazer! Ou já sei! Que nojo! Não vou comer! Prefiro brincar com isso! É sim! Olha o que eu tenho! Hum! Você está com fome, senhor Flamingo? Aqui está! Você está gostando! Uh! Uh! Ele está comendo de verdade! Mas ele precisa ir ao banheiro! Sem chance! Eu tenho que ver! Ele vai mesmo fazer cocô? Fique à vontade! Faça a sua parte! Uh! Você precisava disso! Tudo bem aí, hein? Uau! Ele está fazendo cocô! Eu também quero fazer cocô! Boa, menina! Você pode ir! Eu vou ficar bem! Somos só você e eu, senhor Flamingo! Que garota esperta! Uh! O que você comeu? Meus olhos estão ardendo! Descascando alguns pepinos! Minha nossa! Ela fica tão linda quando está cozinhando! Está demorando demais, hein? Vou acelerar as coisas! Que adorável! Uma verdadeira princesa! Ela até me inspira a criar obras de arte! Ok! Já tenho as proporções! O que você está fazendo? Vai me desenhar? Ok! Vou pousar para você com o meu pepino! Como está o meu cabelo? Você está pegando o meu lado bom? E que tal essa pose? Espere um segundo! Ah, não! A ponta do meu lápis quebrou! Ah, meu Deus! Seu lápis! Como você vai terminar o desenho? Espera! Vou dar uma olhada no meu celular! Talvez haja uma solução! Ok, olha! Tem uma coisa aqui! Eles estão usando um descascador! Veja só isso! Estão usando o descascador para apontar o lápis! Uau! Deu certo! Incrível! Vamos lá, descascador! É hora de me ajudar com o meu lápis! Igual o vídeo, vou descascar o lápis para cima! Preciso continuar girando o lápis para apontá-lo por igual! Oh, deu certo! Aqui está seu descascador, querida! Só mais um momento para eu terminar o desenho! Ok, terminei! Pronto para ver? Tcharam! Espera aí! Um pepino? É isso que você estava desenhando esse tempo todo? Bem, me decepcionou profundamente! Sei lá! Eu gostei! Ficou legal? É na hora da escola! Aqui está sua mochila! Obrigado, papai! Eu preciso de calçados, papai! Que pateta! Sem problema! Deixa eu pegar! Pronto! Isso faz cócegas! Ok! Tente ficar paradinha! Você é engraçado, papai! Dá para me deixar fazer isso? Desculpa! Pronto! Direto para a escola, ok? Ok! Tchau, papai! Tchau! Essa foi difícil! Talvez eu feche meus olhos por um segundo! Acorde, papai! Estou com fome! Ok! Espere aqui! Aqui está, querida! Isso é tudo, certo? Agora eu posso relaxar! O que é agora? Não é justo, papai! O que houve? Está chovendo! Eu vou me molhar! Tudo bem! Use esta sombrinha! Obrigada! Tchau! Por favor, que seja só isso! Uau! Que temporal! Eu nunca mais vou sair de casa de novo! Ah, não! Minha sobrinha está quebrada! Não, não! Ela está boa, querida! Mas... Uau! Tão sufocante! Eu só quero o tempo para mim mesmo! Eu ia jogar golfe! Espere! Ah, cortina do chuveiro! Isso me deu uma ótima ideia! Dobre uma cortina de chuveiro, fazendo um triângulo! Corte o topo do triângulo! Coloque duas peças, uma sobre a outra! Use um papel térmico e uma chapinha de cabelo para unir o material! Certifique-se de que não ficaram buracos! Uau, papai! Esta capa ficou incrível! Parece ótima! Agora eu posso sair! Sim, eu sou um gênio! Isso é incrível! Eu ainda sou seca! Oh! O sol! Mas eu quero usar minha capa! Gosto mais do seu cabelo! Querida, olha o que eu comprei para você! Canetinhas novas! Oba, obrigada, mamãe! Eu amo canetinhas! Oh, duas verdes! Vou começar com essa primeiro! Eu sou muito boa em desenhar! Deveria ganhar um troféu! Vou usar todas as cores agora! É como um arco-íris! Eu adoro arco-íris! Oba, azul! E eu posso soletrar meu nome com a vermelha! Ah, por que tem tantas tampinhas? Eu não quero! Vou tirar todas as tampinhas! Ei, por que essa canetinha não funciona? Mãe! 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 Mamãe! Olha, as canetinhas não estão funcionando! Conserte-as! O quê? Mas elas são novas! Eu acabei de comprar! Deixa eu ver... O que está acontecendo com essas canetinhas? Ok, vem comigo! Vou ver o que posso fazer! Tá vendo? Nenhuma delas funciona! Ah, entendi! Você tirou as tampinhas de todas! Sem as tampinhas, elas vão secar! Tá vendo, Eva? Você precisa manter fechadas quando não estiver usando! Ah, ok! Mantém as tampinhas fechadas! Hum, vamos ver... Onde estão as outras tampinhas? Eva, onde você as colocou? Aqui tem uma! E aqui outra também! Elas estão por todo lugar! Como uma garotinha consegue fazer tanta bagunça? O bom é que ela é muito fofa! Eu queria que houvesse um jeito de ajudá-la a ser mais organizada! Ei, a fita! Isso me deu uma grande ideia! Aqui vou eu! Vou começar com uma boa tira de fita! Deve ser suficiente! E então vou precisar das canetinhas, é claro! Posso alinhá-las sobre a fita! E então posso dobrar o resto da fita sobre elas! Vai ficar ótimo! Eu sabia! Ok, querida, olha isso! Agora você não vai mais perder suas tampinhas! Elas estão todas juntas, ok? Aqui está! Oba, olha! As canetinhas estão funcionando de novo! Eu fiz uma flor roxa e um coração verde! Oh, você é uma pequena artista maravilhosa! Uau, que dia de compras! Eu comprei tanto! Gastar tanto dinheiro me deixou com sede! Ah, vamos! Eu quero algo pra beber! Ah, tão perto! Ufa, consegui! Ah, que irritante! Parece que você precisa de ajuda! Ah, de onde você veio? Olha isso! Ei! Não é grátis! Que tal assim? Foi bom fazer negócios com você! Uh, emocionante! Onde ela foi? Oh, quem se importa? Ok, vamos experimentar isso! Basta abrir... E colocar o refri em cima! É melhor eu pegar as minhas coisas! Uau! Eu realmente comprei muito! E meu refrigerante pode ir no porta-copos! Muito melhor! Ah! Ok, sei o que posso fazer! Você vai perder, Cheryl! Aham, aham! Já ouvi isso antes! Olha todos aqueles brinquedos e acessórios! Eu quero todos! Já são meus! Preparada? Já! Ah! É difícil! Hã? Eu ganhei? Ah, não sei! Incrível! É o dia perfeito! Hã? O que ela tá fazendo? Entre! Tá ótimo! Não! Ótimo! Peraí! Uh! Ahn! Podemos ir nadar? Vamos! Vai ser divertido! Pense em todos os peixes que vamos ver! Não! De jeito nenhum! Tive uma ideia! É hora de pôr a mão na massa! Esse parece um bom lugar! Bora lá! Ah! Isso é difícil! Mas tem que ser feito! Está indo bem! Acho que é isso! Ok, coloque o plástico! Para de bagunçar! Vou empurrar pra baixo! É isso aí! Espalhe! Acho que estamos prontos! Uau! Incrível! Vamos! Vamos encher! Olha toda essa água! Conseguimos! Nossa piscina particular! Uhul! Fique à vontade! Ei! Toma! Não! Pare! O que eles estão fazendo? Crianças, né? Ei, mãe! Oh! Refrigerante! Que delícia! O que são essas marcas no seu rosto? Que marcas? Ah! Não é nada! Fique aqui! Eu vou usar este band-aid! Não vai doer! Mãe! Para! Mãe! Sério! Já sei! Coloque um band-aid aí sobre uma superfície plana! Desenhe nele! Deixe o mais divertido possível! Agora um pouco de cor! Essas corujinhas são fofas! Quase pronto! Chega de band-aides sem graça! Uou! Ficaram ótimos! Eu vou colocá-los! Sim! Eu amei esses! Como fiquei? Uau! Que legal! Obrigado, mãe! Você arrasa! Você arrasa! O cheiro tá incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Ah! Preciso de mais alguns ingredientes! Ah! Odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl! O que você está fazendo? Eu te disse! Estão cozinhando! Minha maquiagem! Está arruinada! Oh! Já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo para ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum! E agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não!